Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Editando com o Marvin E no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo unboxing e a review do microfone A8 da Fifine No caso é esse microfone aqui Atualmente ele tá custando na faixa de 250 reais Eu tô aqui pra mostrar pra vocês se ele realmente vale a pena tudo isso Lembrando que eu tô gravando esse vídeo com o Fifine K690 Então a gente vai tá fazendo essa comparação também Bom rapaziada, então vamos lá, eu vou fazer esse unboxing assim de primeira pessoa, tá ligado? Uma coisa nova que eu quero tá trazendo aqui no canal Então se vocês curtirem, já comenta, deixa o like e dá o golin naquele café mesmo, né seu safado? Coisa ruim demais, credo Então a gente tá aqui com a caixa, é a caixa do Ampli Game A8 é uma das caixas mais bonitas da Fifine Aí aqui mostra as especificações, tudo certo Aqui tá amassado por causa do correio da minha cidade, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó Abrindo aqui a caixa, a gente primeiro tem um manualzinho padrão, tá ligado? Normalmente vem um monte de língua e isso é muito bom para os leigos, né? Olha, mostra as cores que ele tem, o botão de mute Bom, aí tirando aqui da espuma, ó Vocês podem ver que ele é certinho, ele é feito certinho Olha a espuminha, mano Eu acho muito da hora essas paradas, assim, ó Que o bagulho é feito Então vamos ver primeiro as coisas aqui, ó A gente tem aqui o puff Na verdade esse daqui é o anti-puff É o que você coloca na frente do microfone para evitar fazer pb A gente também tem aqui um suporte para colocar no braço articulado o microfone E também é branco para combinar com o microfone Isso daí eu acho muito legal Também temos aqui o cabo É um cabo de 2 metros Então, tipo assim, é um ponto positivo muito bom dele O cabo é muito grande E eu gosto da Fifine que ela sempre manda uns negocinhos assim, ó É pouca coisa, mano, mas dá para ver que os caras têm uma preocupação ali com o cliente, tá ligado? Bagulho bonitinho, mano Nunca tinha visto um porta, um guarda USB E aqui está o microfone, ó Como vocês podem ver, ele é da cor branca que eu pedi, o Fifine E tem da cor preta também Na verdade tem de quatro cores, ó Vocês podem ver na caixa Tem o branco, preto, rosa e o azul Bom, e aqui está o microfone, ó Ele é muito bom, mano Ele é todo de plástico, para quem quer saber Porém, a base dele é de metal E tem um silicone embaixo Aqui em cima a gente tem o botão de mutar e desmutar É touch, tá ligado? Ele também vem nessa parte com essas borrachinhas Que é basicamente um anti-emparco Aí aqui atrás a gente também tem um controle do LED Tá ligado? São sete cores sólidas E também tem algumas aleatórias Ele é um microfone cardioide, para quem não sabe Então tipo assim, ó Se eu estou com o microfone aqui E eu estiver falando aqui E alguém estiver falando atrás Não vai pegar a pessoa atrás O áudio vai estar voltado para cá, tá ligado? Então isso é muito bom Se, tipo, tem um ventilador do outro lado Um cachorro latindo, um vizinho fazendo barulho Só vai pegar o áudio que estiver na frente, mano Isso é muito bom Aí tem esse suporte aqui, ó Que eu posso desrosquear Eu também posso tirar daqui Colocar no braço articulado com esse suporte Aí aqui tem entrada para fone Isso daqui basicamente é para você ouvir E você consegue ouvir o PC também Então vamos supor Se você tem um cabo de fone curto Você conecta o microfone E conecta o cabo no microfone Aí você consegue ouvir o seu PC normal O seu áudio Só que com um cabo menor Aqui também tem um cabo do microfone Que é esse cabinho aqui, é o USB-C Eu gosto muito porque é muito minimalista, tá ligado? E atrás aqui do microfone A gente tem o ganho de áudio Vocês podem ver aqui, ó Tem um mais e um menos, ó Aí você pode aumentar, diminuir Esse daqui é muito bom também Só o lugar dele que eu achei meio paia, tá ligado? Porque, tipo, ele fica meio que escondido Aí você tem que descobrir onde que tá E o preço do mercado dele hoje em dia Tá na base dos R$260 Considerando esse microfone Eu acho que é um preço justo, tá ligado? Não é nem um preço muito caro Nem muito barato também E de primeiras impressões Muito bonito, mano Muito bonito Agora bora testar ele Bom, tô aqui com o microfone O áudio agora é do Fifine K 690 Então vamos conectar ele no computador Pra ver realmente se o áudio dele Vale a pena ou não pagar R$260 Primeiramente, na verdade A gente conecta, né? Aqui o pop filter, né? Só encaixar aqui Tá prendido aqui, ó E ele fica assim, ó Fica muito lindo, mano Eu gosto muito desse estilo de microfone, tá ligado? Essa basezinha redonda Tipo, não tem nada aqui, ó Aí a gente vai conectar o áudio aqui Bom, então agora eu vou tirar esse áudio aqui Parar de gravar E vou começar a gravar com esse Bom, então esse daqui é o áudio do Fifine A8 Tem nenhum efeito nele Não vou jogar nada na edição Esse é o áudio que tá saindo do PC Me falem vocês se vocês acham de qualidade boa Tô com um ventilador atrás E um ponto dele que eu acho muito da hora É que ele é muito estético Principalmente pra vídeo Pra gente que trabalha com internet A coisa principal do vídeo É ter um vídeo bonito, tá ligado? A fotografia do vídeo bonito O microfone é uma parada que normalmente aparece em muitos vídeos Então ele tem muito essa parte da estética Principalmente o branco, mano Eu acho muito bonito Ele vem com sete cores sólidas Vou mudar aqui pra vocês verem Aqui atrás, ó Amarelo Verde Azul Vermelho Ciano Branco E aí depois vem um modos aleatórios, ó Mudando assim, ó Com várias cores aleatórias Gosto muito desse modo aqui, ó Que as cores vão passando Vão mudando Você nem vai vendo Como eu disse Ele é um microfone cardioide Então ele só tá pegando a minha voz, tá ligado? Então se eu falar algo aqui É diferente do que se eu falar algo aqui, entendeu? Mesma coisa do outro lado Pra trás assim Não pega bastante Agora se eu falar aqui Nessa direção Isso é muito bom pra podcast Pra cara que tipo Grava vídeo no PC E normalmente tem muito barulho em volta de vizinho Isso é muito bom Porque ele só pega o seu áudio Eu tô com o ventilador ligado Ele tá no 1 Então meio que não dá pra ouvir Eu vou deixar no 3 Só pra vocês terem uma noção Bom, coloquei o ventilador no 3 Eu tô usando o áudio da câmera Pra vocês verem Que provavelmente deve estar muito alto Agora esse é o áudio do microfone Vocês podem ver que realmente é uma parada Que ele corta bastante Eu não sei se tá dando pra ouvir Provavelmente deve estar ouvindo um pouquinho, né? Porque o bagulho é muito forte Mas pensa que tem um ventilador ligado no 3 Atrás desse microfone E vocês provavelmente estão ouvindo minha voz Muito maior do que o áudio do ventilador Isso é muito bom, mano Ó, fazer barulho aqui, ó Vocês viram que tem diferença Agora deixa eu desligar essa desgraça E ele é um microfone muito simples Então tem aqui o botão atrás de LED Tem o botão em cima de mutar e desmutar Tá verde agora Mas se você clica fica vermelho E ele vai me mutar, provavelmente, ó Aí é só eu clicar Também aqui embaixo Tem o ganho de áudio dele Eu não sei quanto que tá agora Tá perto do mais Mas eu não consigo ver Então eu configurei no PC, tá ligado? Eu vou deixar ele assim Mas se eu quiser, ó Eu posso aumentar ele Aí vai ficar maior E eu posso diminuir também, ó Aqui pelo microfone mesmo Ele é muito leve, mano Eu gosto muito dessa praticidade, tá ligado? Tipo, ó O microfone, ele é fácil de pegar E agora vamos ver se ele pega o impacto Tipo, eu batendo aqui na mesa, ó Vou dar umas batidas Só pra vocês verem como que... Tá ligado? A base dele dá pra ver que treme bastante Mas ele só faz uns movimentos mais tranquilos Por conta desses elásticos, né? Que eles cortam o impacto E agora eu vou falar pra vocês Os pontos positivos e negativos do microfone Bom, o ponto positivo dele É que ele tem um áudio muito completo Ele tem grave e agudo, tipo, padrão, tá ligado? Tem muitos microfones Que às vezes as pessoas forçam mais pro grave Ou pro agudo E aí a sua voz fica estranha no microfone Tipo, você grava áudio e fica Mano, essa daí não é minha voz Ele é muito bom nisso Ele mantém, tá ligado? Mas ele também não é um microfone Se você quer ter algo profissional Tipo, faz música, tá ligado? Aí ele não serve pra você Outro ponto positivo dele É que ele não capta áudios externos Então, como eu disse Pode estar, sei lá, um amigo seu Falando aí do outro lado Ele vai pegar só seu áudio Isso é muito bom pra podcast Youtuber, tudo Outro ponto positivo dele É que ele é USB É um cabinho tranquilo, fino De dois metros, aliás É um comprimento muito bom Mas ele é USB Ele conecta tranquilo, tá ligado? Tem microfone que é só XLR Você tem que pegar uma mesa de som Que não sei o que Ele é muito suave, mano É muito tranquilo isso Eu gosto bastante dessa praticidade Ele é um microfone muito prático, entendeu? Dá pra você perceber nele Ele é muito simples Outro ponto positivo dele É o cabo dele de dois metros Então, você pode conectar Igual eu tô conectado no notebook Tá aqui do outro lado Tá dando a volta no notebook Mas eu tô gravando aqui Isso é bom também Porque como ele é um microfone fácil de pegar Você pode, ó Tá ligado? Outro ponto positivo dele É a base dele Que é bem reforçada E tem uma borracha embaixo Que é um silicone Apesar dele ser feito de plástico Diferente do K690 K690 ele é todo em metal Então, tipo, ele é bruto, tá ligado? É impossível você derrubar ele Esse daqui pela parte superior Do microfone ser de plástico Você pensa, putz, vai ser levinho Mas não A base é reforçada, mano Se eu tento empurrar aqui ele Com toda a força ele não vai, mano Agora, pontos negativos Eu acho que ele tem poucos Comparado aos positivos Mas ele tem alguns Que me irritam um pouquinho Bom, uma parada Que é uma opinião minha Eu acho que muita gente vai discordar O que eu já tive que me atrapalhou muito É esse touch, tá ligado? Do modo mute A Fifine lançou um novo microfone agora Chamado Fifine Tank 3 O modo de mutar e desmutar É um botão Eu gosto muito desse lado O K690 tem É um botão que você tem que clicar E desclicar também Desclicar não existe Eu sei que é uma parada meio antiga Se você tem que clicar no botão Mas eu prefiro muito mais Porque já me aconteceu muito Eu tá gravando Eu já tive mais microfones Que era touch Mas já aconteceu muito Eu tá gravando aqui Mas sem querer, mano Sem querer E aí o bagulho muta, entendeu? Eu entendo pela praticidade Você que é gamer Ficar mexendo Mas pelo meu lado youtuber Às vezes eu tô aqui, ó Vou mexer sem querer E como é fácil você mutar Isso atrapalha Então a parada aqui é um ponto meu Não tô falando pra Fifine mudar isso Até porque é muito mais fácil Você vem aqui, ó Se precisar Mas eu curto mais quando é um botão Quando você tem que fazer um movimento de clicar Porque, mano Qualquer passadinha em cima Você já muta o bagulho Aí você tá aqui, ó Sem nem ver Você perde um vídeo inteiro Só por causa disso Já aconteceu comigo Outro ponto negativo É pra você que precisa de um áudio profissional Ele não é um microfone recomendado Eu acho que esse microfone Ele é mais pra você que é youtuber Tá precisando de microfone Ou vai fazer um podcast Tipo, não quer gastar milhões de reais Num microfone bom Esse serve muito, mano Esse serve muito Mas é um ponto negativo Caso você quer trabalhar com música Pai, só ter dinheiro Mano, não pega Não vai valer a pena, tá ligado? Às vezes você guardar um pouquinho mais Pegar um efeito pra isso É melhor Mas isso daqui é feito pra youtuber Pra jogar Pra você ter um áudio ali Agora, pra mim O ponto mais negativo desse microfone É você mudar o ganho dele atrás Porque, pensa Você tá aqui gravando Aí você quer Putz, vou aumentar o ganho do microfone Podia ser aqui na frente, tá ligado? Muito mais prático Você tá aqui, ó Pum Aumenta e já era Mas não, ele fica atrás do outro lado E eu não tenho ideia onde tá Então, tipo assim Pra eu poder aumentar o ganho dele Eu tenho que vir aqui Olhar Ou eu tenho que pegar o microfone Virar Tem zero praticidade, entendeu? É um bagulho que a Fifine Podia mudar nos próximos Colocar o ganho na frente, mano Porque o cara vai tá lá jogando Ou gravando o vídeo O microfone tem que ficar parado, tá ligado? Ele tem que ver tudo aqui Uma coisa é o LED atrás O LED eu acho perfeito ficar atrás Você só toca com o dedo e já era Mas agora o ganho Você tem que encaçar o botão E pra você ver onde tá Você tem que olhar assim, ó Isso perde muito tempo já, mano Mas agora minhas considerações finais Sobre esse microfone aqui É um microfone que eu acho Que realmente vale a pena o preço Eu acho um preço bom pra ele 250, assim, por aí Ah, Marcos Você me aconselha a comprar esse microfone Você aprova? Aprova É um microfone muito bom Eu acho que esteticamente também Ele ganha de todos Mentira que o Tank 3 Que tá vindo agora é perfeito Mas eu acho que ele é um microfone Muito estético Ele é muito bom também, mano Ele é muito leve também Tipo, ao mesmo tempo que a base dele É sólida e pesada Ele é leve Então, tipo assim Você consegue levar ele pra todo lugar Tem seus pontos negativos Mas eu acho que realmente compensa Pra você aí que não quer gastar muito É um valor acessível Pro microfone de mesa top Esse daqui, mano Ele é muito bom, mano Pra qualidade dele é muito bom o preço Eu vou deixar o link aí, ó Pra quem quiser comprar Demorou? Tamo junto, é nóis Tchau